Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou disponibilizar o link de um outro vídeo No qual eu ensino a fazer um novo truque Dinheiro Infinito Solo Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Família, é muito importante esse vídeo aqui que vocês estão assistindo passar de 2 mil likes Para que eu possa trazer mais conteúdos de Dinheiro Infinito lá no outro canal Deixa o seu like aí, monstrão E o link do vídeo vai ficar aí na descrição, assim como o link do canal, né? Do outro canal, o canal secundário E nesse novo Glitch, você vai poder duplicar o Primo Esse carro aqui, vai poder duplicar também o Bucaner E também o Voodoo Aquele carro estranhão lá, mano, aquela barcona Você vai poder duplicar esses carros E é muito importante você também se inscrever naquele canal Porque lá eu estou fazendo as lives E estou trazendo esses truques de Dinheiro Infinito lá no outro canal também Pra você ficar bem informado Se inscreva também no outro canal Galera, tem essa metinha de 2 mil likes Então vamos ajudar a chegar nessa meta Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Deixa seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui! 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 Tchau. Tchau.